Meus amigos e minhas amigas, tá começando mais uma jogada e você já reconhece aquilo ali, reconhece Chão é lava, mano Ó, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, cara Cinco quedas sem perder nenhuma Vou ficar de olho aqui que eu vou tentar escapar de todas, não vou perder nenhuma Não vou perder! Já falei que eu não vou perder, cara Concentração no jogo, hein Pulando Labirinto, labirinto, deixa eu ver aqui Três voltou na pirâmide ali, ó Pirâmide? Não, pirâmide não Labirinto não, labirinto não Ainda bem que todo mundo voltou no primeiro, cara Eu nunca me dou bem com labirinto Isso, beleza, corre Se você quer ganhar, você corre Daqui a pouco a lava começa a subir Não vale entrar na frente Não boia não, João Batista, não boia não Cara, eu acho que eu escolhi o mapa errado, tá? Vamos lá, vamos subir pra cima Sai da frente, menino Sai da frente que eu não quero pisar na lava quente, não Sai, menina! Meu Deus do céu Tá embolando a gente aqui, galera Tá embolando E não pode embolar Se embolar dá ruim Olha lá, a lava subiu, cara Regó, deixa eu ver aqui pra onde que a gente sobe Meu Deus do céu Tem que subir aqui, ó Só que eu tô com medo de cair, ó Alguém passou pra cima? Não, ninguém passou pra cima do telhado, não, galera Tá todo mundo pendurado aqui, olha Sobe da... Sobe aí, menina Você vai queimar na lava, velho Por que você tá fazendo isso? Vamos lá, minha gente Sobe Uh, beleza, beleza Ó, alguém morreu Vou explicar só uns pedaços aqui embaixo Ué Eu ganhei, né, mano? Próximo mapa Mundo das abóboras Halloween Halloween Vamos lá, galera Opa, opa, opa Correndo Tem que subir por aqui, menino Não tenta ultrapassar o jogo, não Que dá ruim Isso Ai, meu Deus Vai ter que ser em cima, cara Nossa Menino do céu Vai ser complicado aqui, tá? Ai, se perder um aqui já era, velho Ai Eu falei que não ia perder nenhuma Perdi, cara Não precisava eu ficar apavorado, mano Tinha tempo Parece que a turminha toda perdeu Deixa eu ver se alguém conseguiu chegar lá Ah, pelo amor, velho Duas pessoas conseguiram chegar De dez, duas chegou Eu queria ser um pró desse Vacilei Perdi Três pessoas conseguiu E eu fiquei pra trás Mas tá bom, tá bom Vamos pra próxima Todo mundo comemorando e falando assim Eu sou noob e o resto é Não Eu sou pró E o resto é noob Eles perderam Vai Abra a sessão Abra a sessão Que eu vou escolher outro mapa Parece que os mapas agora de chão é lava Estão mais complicados do que nunca Vamos lá, galera Votação Mapa número um Vamos ver Número um, galera Ó, todo mundo tá escolhendo Número três Número três ganhou Isso, isso, isso Vambora Vambora Ó, e pelo jeito também Não é só chão é lava não, tá Ai, ai Tem uma parede disfarçada aqui, mano Corre, corre Pulei Tem uma parede ali Camuflada Sobe, João Batista Sobe, pelo amor de Deus Ai, ai, ai O laser amarelo me pegou Mano, os mapas estão difíceis, cara Eu boiei ali Perdi feio Olha lá As pessoas Meu Deus do céu Parece que é a hora que eu falo que eu tô ganhando Eu tô perdendo Parece que eu não tô enxergando direito Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Não tá aqui meu óculos Alguém levou meu óculos? Era isso que tava fazendo eu perder Tava faltando meu óculos, cara Vamos ver, né? Se é isso mesmo Simbora, galera Agora é pra ganhar Olá, menino Abra a sessão Você não pode ser noob, João Batista Tá ficando feio pra você Eu falei que ia ganhar todas as cinco partidas Ganhei só uma Vamos lá, gente Agora é pra ganhar Agora é pra ganhar Vamos lá Super Mario Todo mundo escolheu o dos túneis do Super Mario ali Vamos ver se vai dar bom Os mapas estão diferentes As brincadeiras estão diferentes Deixa eu ver qual é o mais alto aqui É só subir em cima do túnel Ai, eu ia pegar proveito, mano Ai, ai, ai Agora deu ruim aqui Como é que as pessoas estão subindo? Vê aí Como é que as pessoas estão subindo aqui, cara? Meu Deus Vai, 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 vai Vai, João Batista, vai, vai Ai, 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 ai Eu perdi de novo, não Eu consegui subir Parece que eu vim pra eu passar vergonha hoje É, galera Tenta feio Eu quero saber como as pessoas subiram lá Vamos lá, galera Vamos ver qual é o próximo mapa selecionado Ó, beleza Nove escolheram aquilo ali, né O forte Eu tenho que subir lá pra cima dele Só que Pelo que eu percebi aqui Deixa eu ver qual forte é o maior Acho que é aqui, mano Pode ser qualquer um Deixa eu ver Eu acho que só tem um que tem escada, não é? Ah, não Todos têm escada Ui, eu fui o primeiro aqui Deixa eu pegar essa moedinha pra mim Peguei Peguei a moedinha Gente, ai, eu vou ficar aqui em cima Eu não sou bobo Aí, pulei ali embaixo Pulei ali Sobe 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 Uh, cara Mano do céu Eu nadei na lava e subi de novo Ah Não sei como eu fiz Ai, tomara que isso tem Meu Deus do céu Será que a lava vai subir até na altura daquele forte maior ali? Eu, eu já perdi Meu Deus Eu vou ficar aqui em cima aqui Só de prevenir, ó E lá vai afundando igual o Titanic Ah Não pula não, menino Não tem como subir pra cima não Ai, meu Deus do céu E aí? Todo mundo perdeu? Perdemos? Eu perdi? Perdi, velho Perdi Mano, o forte maior que era o local de escape É, gente Tenta aí Tenta aí Talvez você é fácil Tenta aí A gente fica falando assim Ah, ele perdeu à toa Mas logo você vai tentar Você vai ver que é difícil demais Agora Com toda a paciência do mundo Eu capito todas as energias positivas E o mapa que vier Eu vou estar junto nele Isso Vambora Isso, sobe, sobe, sobe Deixa pulando aqui Isso, isso O garoto vai pegar essa moedinha Ah, menino grandão Você pegou a moeda da minha frente, hein Seu cachorrão Essa moeda era pra ser minha Vamos lá no braço do boneco Isso Eu não peguei nem a moeda E nem o diamante Mas tá bom Pelo menos eu já tô aqui em cima Todo mundo subindo aqui Pro braço do boneco Ih, muita gente já perdeu Olha lá Eles assistindo nós lá de longe Na janelinha E nós estamos aqui comemorando Ai, como é bom Ganhar, cara Ganhar é bom demais Agora vamos ver o que vai dar de bom agora Ó, estamos aqui A jogada vai acabar em 15 segundos Mas pelo menos uma coisa Nós ganhamos Eu podia ter pego aquele diamante, né Opa Não caia Não caia, João Batista Isso Eu gosto de ficar sempre por cima Eu sou maioral Vamos lá, galera Primeiro mapa Selecionando Todo mundo Ninguém Ah, não É, pode ser Pode ser Não, rapaz Mapa 3 Mapa 3 Deixa eu ver aqui Ah, escolhendo aqui Tá bom Tá bom Vamos lá Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro Eu vou na maior torre de uma vez Ó, vou ser o primeiro subito Se tiver moedas Eu pego Beleza Vamos passar por aqui Ó, tem uma moedinha ali Só que eu tô com medo de tomar a distração Se eu for pegar ela É melhor eu subi-la pra cima Simbora, galera Já tô aqui em cima Já Se tinha alguma moeda aqui Alguém já pegou Não foi nada mal Foi bom Mas agora Como eu já tô aqui Eu não vou cometer o erro De subir em outra torre mais baixa E perder toda a minha jogada Né Então Vamos ficar por aqui Beleza Olha lá Estamos aqui Essa minha skin Mais bonitinha que existe Com o cabelinho azul Igual o meu boné Que não tá aqui hoje Mas eu uso ele de vez em quando Pelo que eu tô vendo aqui É um lugar mais alto Então Cara, ganhei Então, ó Ganhei Ganhei É, eu perdi alguns no começo Confesso Mas agora Deu bom pra nós, cara Uhuuu Adeus, galera Até a próxima Fiquem todos com Deus E lembre de uma coisa, hein Se a lava subir no seu chão Suba no sofá Em qualquer lugar mais alto Tchau